Tá achando que é brincadeira, caralho? O DJJF tá no toque, é muita mídia e você não acompanha Lota, 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 ela solta pra mim Lota, 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 ela solta pra mim Sequência do empurro e toma, sequência do empurro e toma Esse é o DJJF Piranha Cê ainda vai escutar esse nome muito, tá? É o DJJF que tá no toque, sua piranha safada É o DJJF que tá no toque, sua piranha safada Vem quicando no meu pau, com a buceta você trava Vem quicando no meu pau, com a buceta você trava Tá com medo da tua mãe? Então vem aqui embaixo Tá com medo da tua mãe? Então vem aqui embaixo Embaixo do cobertor, que eu vou te tacar o saco Embaixo do cobertor, que eu vou te tacar o saco Tá com medo da tua mãe? Então vem aqui embaixo Embaixo do cobertor, que eu vou te tacar o saco Embaixo do cobertor, que eu vou te tacar o saco Esse é o DJJF Piranha Cê ainda vai escutar esse nome muito Que eu vou te tacar o saco Tchau